Na Índia, a acusação pediu a pena de morte para os quatro culpados do sequestro, violação e morte de uma jovem de 23 anos na noite de 16 de dezembro de 2012. As penas serão conhecidas esta quarta-feira. Os culpados podem incorrer na pena de morte por enforcamento. O grupo que atacou a jovem era constituído por seis indivíduos. Um era menor e foi condenado a três anos de prisão, outro suicidou-se. Na Índia, os arguídos são raramente condenados à morte. O juiz tem a possibilidade de comutar as penas em prisão perpétua, mas a pressão social provocada por este caso deixa em aberto todas as possibilidades. Os violadores deviam ser condenados à morte. Só assim aprenderiam que esses crimes são abomináveis e parariam de os cometer. No exterior do Tribunal de Nova Delhi, populares pediam a pena de morte para os culpados. O caso provocou uma onda de protestos por todo o país e um longo debate nacional sobre o tratamento das mulheres na sociedade indiana.